Gente, olha que paisagem bonita Olha que paisagem bonita Olha que legal Olha que linda essa praia Praia bonita Tem gente na praia rapaz E aí Oi gente E aí tudo beleza Olha nós aqui de novo Mais uma gameplay pro canal LW Games É rapaziada Estamos aí Plurotrux Simulator Adivinha Série Oyapok Simulação extrema Então nós estamos aqui na nossa série Hoje aí começando o décimo segundo capítulo da nossa série Nós estamos em Itaguaí aqui É no Rio de Janeiro tá galera É em Itaguaí aqui E nós já percorremos aí uma boa distância aí É em relação aí Ao nosso trajeto até O sul Então vamos lá Nós saímos aqui de Oyapok Até Belém De Belém até do Eliseu De do Eliseu até Floriano Floriano Até Bom Jesus Bom Jesus Bom Jesus Até Barreiras De Barreiras Palmeiras Nós finalizamos nossa primeira viagem da rota Aí É Da nossa rota com destino a Chuí De Palmeiras Nós só pegamos passageiros De uma empresa Até a rodoviária de Cruz das Almas Finalizamos aí a nossa segunda viagem Em Cruz das Almas O carro acabou combustível Nós precisamos aí Tivemos que descer né Nós tivemos que ir aí É É Até Santo Antônio de Jesus aí Trazendo aí O ônibus Batendo lata Vazio até Bom Até Santo Antônio de Jesus Onde abastecemos E mais uma empresa Nós pegamos um Terceira viagem nossa Aí até Itaguaí Então De Santo Antônio de Jesus Nós descemos Paramos em Tabuna De Tabuna Paramos em Mucuri De Mucuri Nós paramos aí em Conha Na Nisbito Santo né Cadê Conha Cadê Conha Cadê 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 Próximo Guarapari Aqui né galera E foi nós descemos aí Até Itaguaí Onde nós estamos parados Nesse exato momento Tá galera Como até aí foram 12 Nós estamos no décimo Segundo capítulo Da nossa série aí Beleza Então vamos lá A gente Desembarcou os passageiros né Agora eu vou ver Se aqui na rodoviária Se tem Alguma coisa aí Alguma coisa Algum passageiro Que vai descer pro nosso destino né Vamos ver se a gente tem Algum passageiro Que vai descer pro nosso destino né Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Alguém né Vamos lá Opa É É pra Fabriciano Não dá Nós estamos voltando pra Minas né Mas tem aqui pra Guarapuava Aqui galera Guarapuava Lá no Espírito Lá em Santa Catarina Se eu não me engano né Já é Santa Catarina Não é isso Brasil Já é Santa Catarina E Santa Catarina Pra Deixa eu ir é um pulo Então vamos tentar O que a gente faz Gente Lembrando que são 966 km Então o que que a gente vai fazer Nós vamos recorrer 483 km No primeiro vídeo E na segunda viagem aí Nesse terceiro capítulo Nos outros 433 483 né gente O que que acontece Nós vamos tentar fazer essas viagens Em duas viagens Pra gente poder adiantar Senão a gente não consegue fechar aí A nossa Nossa Série em 15 capítulos né Eu quero ver se aproxima o máximo Os 15 capítulos aí Pra gente não estourar os 15 capítulos né galera Vamo lá Então vamos Faltando em 960 km aí Até A cidade De Guarapuava Vamo lá galera Vamo pegar o pessoal lá Vamo pegar Gente Aproveitar o embalo aqui Faz aquele convite Que eu sempre faço A todo mundo Se você ainda não é inscrito no canal Eu já não peguei não Que colorombo que lá não pegou não Rapaz Rapaz Que se te pegar Que se te pegar Que se te pegar A cara Pessoal Como é que vai Agora sim Voltando aqui Voltando aqui ao convite Aqui Se você ainda não é inscrito no nosso canal Eu convido a você se inscrever aí Clicar no sininho aí Marcar aí a opção todas Pra receber todas as notificações aí Do nosso canal Beleza? Pra não perder nenhum conteúdo aí do canal Tranquilo? E também não esqueça de deixar aquele like Comentário bacana Que ajuda demais o canal aí Beleza? Hora de pegar a estrada Beleza? Gente pra quem chegou agora Esses dias aí no canal Foi inscrito Seja bem vindo aí Né? Eu queria mandar mensagem especial Deixa eu falar só o nome aqui É... Cadê? E... Deixa eu pegar aqui Rafael DS Games É o último... Nosso último inscrito aí Né? Eu queria... Aquele... Seja bem vindo aí Gente eu vou falar agora De todos os inscritos do canal aí Tá? É... Chegou a inscrição pra mim aqui Eu vou tá falando sempre na Gameplay aí É... Hoje eu tô falando do Daniel... Do Rafael E depois eu vou tá falando de outros também aqui Em decorrer das Gameplays Então eu queria dar aquele abraço pro Rafael DS Games Aí... Agradecer o carinho aí E o Claudio Game aí Né? Gente que também... Né? Tá sempre com a gente aí Claudio Game oficial aí Beleza gente? Um abraço aí pro Claudio aí Tranquilo? Vamo lá Pessoal já tá dentro do busão Que vai tá saindo agora Tem rumo aí a Santa Catarina Lembrando que nós estamos na cidade de Itaguaí Aqui no Rio de Janeiro Que tá chovendo pra danar Tá chovendo demais Dá conta só Vamo até aumentar esse limpador aqui Aqui... Bom... Vamos encontrar uma nova rota Um pedacinho só Então a gente dá essa voltinha aqui Vire a esquerda Um pouquinho mais a porcentagem de descoberta do mar Que o carro morreu do meu Gente... Vamo lá Vamo lá É... Vamos falar A questão da simulação ao extremo aí Dessa... 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 Série né? Que nós estamos fazendo aí Gente... Deixa eu ver né? Recalculando a rota O que que acontece? É... Nós saímos de Oiapoque galera E... Somente abastecemos aí o nosso ônibus né? Então assim... Apesar que teve o capítulo Capítulo 8 Que a gente teve um momento desastroso né? A gente bateu o veículo Teve outros acidentes também Outros... Imprevistos que aconteceu durante a viagem Então a gente... Teve um desgaste até agora de 25% De mudar... Do veículo aí... Em questão de manutenção Então nós estamos a 25% de desgaste do carro Então... A minha ideia é a seguinte... A gente chegar ao Oiapoque E ver quanto que o carro vai chegar lá em dano Nós estamos a 25% de desgaste do dano Tomara que a gente consiga chegar tranquilo lá... Nesse trechinho aqui do sul... Do sudeste e do sul... É... Recalculando... Ah lá... Esvarrendo veio... Não sei como é que... Esvarrendo veio... Prepare-se para virar a direita Vire a direita... Ah tá... É o dedo por lá... Nem manda eu voltar... Olha lá... É o dedo direto... Não tem problema não... As vezes tem algum problema... Prepare-se para virar a esquerda... Não tem problema não... Entendeu? Não tem problema não... Entendeu? Vamos lá galera... Boa viagem para a gente... Boa viagem para vocês... Espero que você curta de montão aí... Essa... Essa viagem aí... Vou colocar o carro aqui... Que... Se não me paramos... Esse aqui é um dos trechos... Bem lindos... Bem bonitos mesmo... Aí... É rodado aqui na região sudeste... Nós vamos aí sentir... Prepare-se para sair à esquerda... Sentir da Santos aqui né... Da Angra... Pegue a saída à esquerda... Pegue a saída à esquerda... Gente... Lembra que nós estamos voltando para 101... Nós tínhamos pego a 116... Nós estamos voltando para a BR-101 aí... Essa que faz o litoral aí... Gente... Até o sul do país... Vamos ver essa serrinha aqui... Gente... Olha que... Paisagem bonita aí... Olha... A praia para tapar um petróleo lá no fundo... Olha... Que legal... Olha que linda essa praia... Praia bonita... Olha... Olha... A gente na praia... Quase... Essa esfrega... Saúde... 2 milímetros... 1 milímetros... 2 milímetros... 4 milímetros... Opa, apertei sem querer aqui a pausa, vou colocar na câmera 1, apertei a pausa. Estamos chegando em Angra do Zeis galera, olha que beleza em. E a chuvinha aqui não para né, mas que aumentou a chuva. Olha, trecho bonito isso aqui, que trecho bonito. Vamos lá. 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 Rapaz. Aconteceu um deslizamento aqui. Viúschaft aqui, hein? A divide foi isso. A ordem dela desceu A ordem dela desceu A ordem dela desceu Vamos ver a serra de Paraty Cunha aqui galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha que linda paisagem galera Vai escorregando Escorregando essas pedrinhas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha como é que está escorregando galera Nossa senhora Mas está escorregando muito O vento também não tem jeito Para segurar o ônibus aqui está difícil A coisa já está melhorada Chegou no piso Siga em frente Siga em frente Vamos ver 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 Mais uma pedra Mais uma pedra de descer para a estrada Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Vamos ver Vamos ver Vamos ver O pedrão caiu hein galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tudo bem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá. A chuva abaixa, aumenta, volta de novo. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Olha, com a acampanagem, o que que faz, hein, galera? Olha, tá chovendo demais. Vire à direita. There's some sugar anywhere to get back. Oh, there's some ball. Vamos lá. 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 Chivetinho, quase que eu bato no C, Chivetinho. Olha a interna aqui, que fazer externa aqui não dá, né, galera? Chovendo, então, piorou. O carro está deslizando com a beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, a pessoa não tem atenção que ela faz errado aqui, hein? Não, não estou nem vendo retrovisor ali, ó. Mantenha-se à esquerda. Vamos em Taubaté, Taubaté, São Paulo. Gente, vai lá, hein? Eu queria fazer o seguinte, mandar um abraço aí pra todos os estados que nós rodamos. Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E agora nós estamos em São Paulo, Santa Catarina, hein? Que nós vamos chegar também daqui a pouquinho. Paraná, no Rio Grande do Sul. Então, eu vou deixar aquele abraço pra vocês aí. Deve ser eu curtindo aí essa viagem. Peço licença pra passar, né? Faço com vocês aí. Está chegando na casa de vocês. Muito obrigado aí por essa audiência, por esse carinho. Muito obrigado mesmo. E a chuva não para, galera. Não para a chuva. Já perdi... Quanto tempo passou viajando debaixo de chuva? Já até perdi o tempo já. Quantas gameplays já que tem chuva. Oh! São José dos Campos. Descoberto. Um abraço aí pra todo mundo em São José dos Campos. Um abraço aí. Um abraço aí, mas não para, né, galera? Um abraço aí. Um abraço aí. Um abraço aí. 640KM. Lembrando que nós vamos aí até a falta de 483KM. Viu, galera? 480KM. 490KM. 490KM. A gente vai fazer aquela pausa aí. E deixa a continuação na próxima gameplay. Viu, galera? 63KM de gravação. Está vendo? Tá vendo? Muito grande. Vamos lá. Olha, já vi a plaquinha da minha terra ali, Pé do Horizonte. Ei, saudade de BH. Quanto tempo eu não vou em BH aqui nesse mapa, hein? Gente, antes dessa série, o que aconteceu? Eu estava lá no Paraguai, lá em Associação. Vim parar aqui no estado de Lato Grosso. Lato Grosso. Botocantins, eu não me lembro. Também acordo agora, não sei exatamente. Próximo ali, não, na verdade, próximo mesmo é o Amazonas, né? Então, Amazonas, a gente resolveu fazer a série aí. Já estávamos próximos. Lá guardei meu ônibus e fui lá em Apoque, quer dizer, e comprei o outro ônibus lá e nós estamos rodando dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente está rodando em 70 FPS, 60, de repente eu chego em São Paulo e caio para 30 50 FPS, 25, 20, aí dessas congeladas novas, que doido, mas tem 45 FPS, estamos aqui no próximo terminal Tietê, o total dá mais 100km aí galera, mais 100 e 110km aí, para a gente terminar a nossa game play de hoje né, mantenha-se à esquerda, mantenha-se à esquerda, nossa nossa senhora, opa, segura, gente, vamos dar uma olhada na pista, continue à direita e depois pegue a saída à direita, pegue a saída à direita, mantenha-se à esquerda, e aí e aí continue à esquerda e depois continue em frente siga em frente e aí 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 gracinha tem que morrer em e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A palma está chovendo demais. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu vou estar parando no próximo posto aí. E vamos finalizar aí a nossa viagem no próximo posto. Beleza, gente? Parece que parou de chover, né? Vamos ver. Parou, parou de chover. Só que eu falei da chuva, agora parou de chover. Então, gente, eu vou estar parando nesse posto aqui à frente. Para a gente dar aquela descansada e a nossa viagem nós vamos continuar na próxima gameplay. Calculando uma nova roda. Opa, opa. Calma, Lauro. Calma, Lauro. Parar aqui no Graal de Maristela. Maristela mesmo. Parar aqui no ar, daí vem. Amor. Passou. Calma. Caral de Maristela. Aproveitar a embala que estamos aqui Já vou abastecer de uma vez Antes de eu estacionar o ônibus Vou lhe abastecer de uma vez Abastece e já para ali no graal E finalizamos Bom, vamos encontrar uma nova rota Já finalizamos aí a nossa O nosso capítulo de hoje Passar E nem play Já saí ali Passado branco Já entrando no graal novamente Gente, faltando aí 480 e poucos quilômetros 480 que é bom Isso é mais exato Calculando uma nova rota Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Vai estar parando aqui no graal Vai dar aquela lançada aqui Lancha Tem eles puxar as pernas E saber por que esse ônibus bate ali Não Ele bate Uma coisa errada nesse ônibus É o segundo que fosse que ele bate Vamos deixar ele aqui quietinho Né galera Então gente, vou ficar finalizando aí Essa viagem Então nós estamos aqui no graal Ah, pedindo o mapa Passamos o mapa aqui Para a gente finalizar a nossa viagem É Para a gente finalizar a nossa viagem 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 Então nós estamos aqui É Passamos a Botucatu Entre Itatui e Botucatu Parado no graal Viu galera Nós estamos aqui parado E está faltando aí É Troca de 400 quilômetros 450 quilômetros Para a gente continuar a viagem Aproximadamente Né gente Então nós vamos Nós chegarmos aqui Nosso destino Que é Guarapuava Em Santa Catarina Beleza Gente Tudo mais Eu vou ficando por aqui Eu agradeço a você Que está tendo É Está fazendo essa companhia Para a gente aí E na próxima gameplay Encerramos a nossa Quarta viagem Né Essa é a quarta viagem E E lá nós vamos pegar A viagem continuando Descendo aí Até chegar em Chuí galera Tentar chegar em 15 capítulos Então esse é o 12º O 13º Então o 14º O 15º Nós temos que chegar em Chuí Então isso Vamos ter dois capítulos Para chegar de Santa Catarina A Chuí Beleza Gente Um abraço Fique com Deus Até a nossa próxima gameplay Se Deus quiser E eu fui Valeu Tchau 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 Tchau